Que loja 10! Chama Caxia, tá fazendo sucesso grande e realmente é uma loja que tem tudo pra te deixar mais jovem, mais bonita, mais charmosa. Vem pra cá, faz a festa! Olha quanta blusa legal! Você sabe que o que tá se usando agora de blusa grudadinha, né? E fica linda no corpo. São blusinhas em suplex. Aqui na Caxia você tem vários modelos. Tem com ombro só, tem com decote mais aberto. Olha que charme! Tem essa daqui de alcinha. Sabe quanto? A partir de 10 reais. Essa daqui custa 10 reais. Gente, é muito pouquinho. Tem mais! Você vai encontrar uma linha completa. E como eles estão sempre procurando o que está assim, mais se usando, que faz parte dessa modinha super gostosa, você tem muita variedade. Você encontra até, olha, regatinhas com detalhes diferentes. Essa com aplicação em antílope, com decote totalmente transado. Olha aqui que máximo! E até tudo pra coordenar e tudo pra se vestir muito bem. Então você tem toda a linha de calças. Você tem aqui, gente, calças bárbaras, calças com cinturinha mais baixinha pra te deixar mais bonita, né? Como essa, por exemplo, que custa só 20 reais. Imagina, uma calça gente como essa por 20 reais. E a linha em stretch? Você sabe que deixa assim o corpo bonitinho, o bumbum empinadinho, né? Ela é bem agarradinha, fica linda? Qualquer uma dessas calças em stretch por 25 reais. Não parece uma loucura? Mas não, gente, é verdade mesmo. E ainda tem mais, blusinhas de linha aqui, você paga a partir de 10 reais, uma mais lindinha que a outra. Tem frente única como essa, tem como essas aqui, enfim, muita variedade, esperando até, olha, com detalhes rabo de rato, enfim. Todos os dias de segunda, sábado, às 10h às 10h, no Domingo Horário de Shopping, no Morumbi, no Center Norte e no Polishop em Guarulhos. Telefone 558173802982316 e 2097166. Caxias, recidão, né? Caxias, recidão, né?